Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, eu postei alguns vídeos aqui no canal Programas Sociais essa semana falando sobre a liberação do pagamento do retroativo do auxílio emergencial para os pais-chefes de família, tá? Que eram inscritos no antigo Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Muitas pessoas têm dúvidas, por isso eu separei um site onde vários sites falam, pessoal, mas eu separei um para nós podermos discutir aqui e conversar, tirar algumas de suas dúvidas, tá? Me acompanhe que é muito importante. Bom, brasileiros recebem auxílio emergencial retroativo de até 3 mil em junho, vamos entender como consultar. Grupo de beneficiários pode receber até 5 parcelas atrasadas de uma só vez. Valores se referem a repasses atrasados em 2020. Então, pessoal, presta muita atenção nessa parte aqui que é importantíssimo, tá? Quem vai receber? Quem recebeu o auxílio emergencial pelo menos uma parcela no ano de 2020, tá? Apesar de decretado o fim do auxílio emergencial em outubro de 2021, o que muita gente não sabe é que o benefício continua sendo pago neste mês de junho. O valor da parcela depositada de forma única varia entre 600 a 3 mil reais. Mesmo não informando o número exato de beneficiários, o Ministério da Cidadania declarou que os pagamentos do auxílio retroativo estão sendo realizados aos pais solteiros, chefes de família monoparentais. O grupo teve acesso a pelo menos uma das cinco primeiras parcelas do programa em 2020. Agora, vamos entender, pessoal, as condições para receber o retroativo do auxílio emergencial, tá? Para ser considerado pai solteiro, chefe de família, o homem precisava comprovar que não tinha cônjuge ou companheira, sendo o responsável único pela casa e por criar pelo menos um filho menor de 18 anos. Importante destacar que não há como se inscrever para receber o auxílio emergencial retroativo. Isso porque os pagamentos são destinados exclusivamente aos pais solo que receberam o benefício entre abril e agosto de 2020, tá, pessoal? Então, se você se encaixa aqui, se você não tem cônjuge, não tem companheira, cria um filho, pelo menos um filho menor de 18 anos e recebeu o auxílio emergencial entre abril e agosto de 2020, então você pode estar recebendo o retroativo, tá? Por que o pagamento está acontecendo? Basicamente, o auxílio emergencial atrasado começou a ser liberado após o veto que impediu os homens chefes de família de receber o dinheiro ter sido derrubado no Congresso. Até então, apenas as mães solteiras, na mesma condição, tiveram acesso à cota dupla do benefício no valor de R$ 1.200. Na ocasião, os pais receberam apenas R$ 600. Por isso, há compensação, tá bom, pessoal? Então, é uma compensação, tá? Agora, como consultar se tem direito à parcela extra do auxílio emergencial? O Ministério da Cidadania disponibiliza um canal de verificação do benefício desenvolvido pela data breve. Para acessá-lo, basta acessar o site de consulta do auxílio emergencial, lembrando que é necessário ter uma conta gov.br para alugar. Pessoal, nos outros vídeos, eu tenho falado isso aqui para vocês sobre esse site do data breve. Muitas pessoas me questionam, tá? Por que o data breve não faz os pagamentos? Pessoal, o data breve, ele cuida da folha de pagamento, tá bom? Então, é através desse site, não existe outro canal. Se continua dando a mesma coisa, pessoal, que muitas pessoas têm me falado. Fabiane, tá do mesmo jeito, Fabiane não teve alteração desde abril, eu venho verificando, e não mudou nada. Pessoal, presta atenção, o Ministério da Cidadania diz que vai estar liberando esses pagamentos agora, no mês de junho. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, diz que vai liberar aos poucos. Isso eu já falei em alguns vídeos aqui para vocês, tá? Ele não vai fazer esse pagamento tudo de uma vez, apesar dele ter o dinheiro de vocês lá, tá? Então, esse dinheiro, o governo federal, ele já disponibilizou, já é de vocês. Essa verba já está destinada aos pais-chefes de família, monoparentais, que são inscritos no antigo Bolsa Família, tá bom? Então, o que você vai fazer? Presta atenção, você vai entrar no site, sim, do Dataprev, porque não tem outro canal para você estar verificando. Outra coisa importantíssima que vocês têm que se atentar, verifique o final do seu NIS. O Dataprev, pessoal, ele cuida da folha de pagamento. Lembrando que o Auxílio Brasil ainda não está sendo feita a folha de pagamento, tá? Então, os pagamentos vão ocorrer a partir do dia 17 para quem tem o final do NIS 1. Se você é final do NIS 1, pai-chefe de família, você que é monoparental, se encaixa, é elegível a receber esse retroativo do auxílio emergencial, Então, no dia 17 de junho, você que tem o final do NIS 1 vai entrar e vai verificar. Pessoal, tem que verificar. É o único canal onde o Ministério da Cidadania está liberando essa consulta, tá? É importantíssimo que você se atente a isso, tá bom? Muito importante, preste atenção, porque é o canal onde o Ministério da Cidadania disponibiliza. Aí, muitas pessoas falam, mas o Dataprev não faz pagamento. Não, o Dataprev, pessoal, cuida da folha de pagamento, tá? Então, faça isso. Se o final do seu NIS 1 é 1, vá no dia 17. Final do NIS 2, vá no dia 18. Enfim, pessoal, tem que se atentar a isso, tem que estar verificando. De preferência, no final do seu NIS vai ser feito esses pagamentos, tá? Talvez não esteja ainda ali disponível para você os valores. Essa atualização, pessoal, o Dataprev, por ele fazer vários e vários pagamentos, cuidar de várias folhas de pagamento, agora eu estou fazendo esse vídeo e está no período da maciça. O período da maciça é onde o Dataprev com o INSS está priorizando a folha de pagamento do INSS. Então, depois ele vai fazer a folha de pagamento do Auxílio Brasil. Então, pessoal, vocês prestem muita atenção. Esse final de semana não vai constar, porque o Dataprev está atualizando a folha de pagamento do INSS. Vá no final do seu NIS, no final do seu NIS você vai verificar. Então, você vai ter uma certeza se realmente o governo federal, o governo federal não, o Ministério da Cidadania já disponibilizou o seu pagamento. Só depois que for o seu NIS é que você pode dizer se foi ou não, tá? Nós não podemos dizer que vai ser pago, pessoal. Nós estamos passando aqui, nós do canal Programas Sociais, estamos passando a informação, tá bom? O Ministério da Cidadania já garantiu que iria fazer os pagamentos. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que não iria liberar aos poucos. Bom, pessoal, então tem que ir no final do NIS, tá? Vocês entenderam? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se já consta pra você, bem depois que você fizer, depois do final do seu NIS, volta aqui me informando, tá? Porque nós temos que cobrar, temos que pressionar o Ministério da Cidadania, porque ele está com o seu dinheiro, tá bom? Meus amores, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.